Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Nacalina Wagner, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês todos os livros que chegaram aqui em casa durante o mês de janeiro Então aqui é um vídeo de book haul em que eu mostro para vocês os livros que eu comprei, os livros que chegaram de editora, de trocas de selo Então eu separo nessa ordem, mas eu normalmente começo falando dos livros de editoras e até aos livros que eu comprei, tá bom? Então eu já fiz um vídeo de alguns livros que chegaram entre dezembro e janeiro aqui no canal É um vídeo de unboxing do grupo Editorial Record que chegou aqui em casa, vou deixar linkado aqui nos cards, tá bom? E no box de uma ação, tem bastante coisa do Editorial Record que chegou aqui em casa no mês de janeiro Eu abri e mostrei para vocês, então confiram lá, mas eu não trouxe os livros para mostrar aqui, tá? Mas depois eu vou fazer isso, depois vocês deixam aqui nos comentários o que vocês preferem Se é vídeo de book haul em que eu só mostro os livros mesmo já abertos ou vídeo de unboxing, tá? Ou vocês gostam que eu mostre os dois ou coloquem unboxing em vlogs Deixem aqui nos comentários o que vocês gostam mais de assistir, tá? Então para a gente ter uma ideia aqui mais ou menos do que vocês gostam mais mesmo, tá bom? Então eu vou começar por mostrar para vocês os livros que chegaram de editoras E eu gostei bastante mesmo dos títulos que chegaram, que são bem diferentes E eu estou com muita vontade de ler os Recebi da Editora Fósforo, que eu gosto muito do catálogo, bem diversificado São esses dois livros aqui, tá? Eles são bem diferentes e tal Para quem não conhece a Editora Fósforo, ela tem uma linha, tem um catálogo bem diversificado As edições são bem bonitas, tá vendo? Aqui em questão de qualidade Ela tem uns detalhes aqui Eu adoro as edições da Editora Fósforo, são muito bem caprichadas, muito bem cuidadosas E sempre aqui atrás tem algumas informações Aqui por exemplo, estou dando um exemplo aqui desse livro, no caso Aos Prantos no Mercado, da Michelle Zawner Se eu não me engano, ela é mais conhecida como vocalista e guitarrista Eu não conhecia, tá? Eu fiquei bem contente porque esse aqui foi o livro do desafio Do book ser escolhido para janeiro E se eu não me engano que o sentimento é luto, alguma coisa assim Mas o livro vai justamente tratar sobre isso Sobre o luto, sobre memórias, sobre perda Coisas que eu gosto muito de ler Então eu fiquei bastante contente com esse recebido da Editora Aqui vai falar assim, ó Neste livro, Michelle conduz o leitor por uma experiência sensorial de luto e identidade As páginas dessa história são aromatizadas pelas lindas descrições da culinária coreana Que é uma espécie de pedra de toque do relacionamento difícil entre mãe e filha De dor de tentar amenizar a desolação de um câncer terminal E o papel curativo de tapar os buracos da perda Reemendando com textura e poesia as memórias de uma jovem mulher Que sente que também pode perder a qualquer momento o elo com a cultura coreana vinda da mãe Tão parte de si quanto o mundo americano em que vive Na verdade, ela compartilha sua jornada apesar da mãe e por causa da mãe Apesar das críticas exigências e diversas insensibilidades Sofrido desde criança sem nunca ter se sentido o bom o suficiente Bonito o suficiente Coreana o suficiente E por causa do amor que existe entre pensamentos confusos diante da morte Inevitável daquela que representava não somente uma figura materna complexa Mas a conexão entre ela e a cultura coreana A única capaz de legitimar sua condição de birracialidade Eu achei muito, muito interessante O livro que parece que realmente a gente vai chorar Vai aprender bastante Então eu tô muito bem, assim, muito bastante e contente com este recebido Outros livros que eles me mandaram Foi a mais recôndita memória dos homens Olha que capa também, bem super caprichada Gostei bem, assim, ela é bem diferente Ah, uma coisa que eu não mostrei pra vocês Desculpa nesse livro também Eu não sei se a editora tem mandado sempre agora assim Tá vindo com o marcador de páginas Olha que bonito Combinando com o livro No estilo, pra quem conhece, da Estação Liberdade Que sempre coloca os marcadores também Acho que é Morro Branco também Tem costume de colocar marcador combinando dentro do livro Então veio dentro, tá, do livro E esse aqui também Esse caso Pegando a capa do livro Tá vendo? Bem legal E esse aqui eu achei bem interessante a história Bem, assim, olha a diagramação dentro também Com datas Super confortável Aquela bruxura que a gente gosta, sabe? Super maravilhosa Olha aqui, vou ler pra vocês A literatura é capaz de nos transportar para mundos desconhecidos E nos fazer refletir sobre questões profundas e complexas Se você pegou este livro É porque acredita nessa obviedade E sim, nele o autor não só Não nos engana Como consegue a proeza de construir um romance Que celebra a beleza literatura E a importância da criação artística Mas como explicar, caro leitor Do que um grande livro como este fala? Então, é um livro aqui Que tem um grande mistério do que ele vai abordar Mas, aqui, ó Escreverei como alguém traz seu país Isto é, como alguém escolhe como território não país natal Mas o país fatal A pátria para a qual nossa vida profunda nos destina desde sempre A pátria interior Aquela das recordações calorosas das trevas geladas A pátria dos primeiros sonhos A pátria dos medos E das vergonhas que destilam pelos flancos da alma A única pátria que eu consideraria habitável Que pátria é essa? Você a conhece? A pátria dos livros É óbvio Então, eu tô bem curiosa Livros que falam sobre livros Sobre o poder dos livros Então, já tá na lista aí de prioridade Gostei bastante Eu tô percebendo aqui Que, como eu disse pra vocês Tem questões de datas Que aparecem aqui Então, eu não sei em como ele foi arrumado Mas esse aqui é um livro Ganhador do prêmio É... Vencedor do prêmio Goncourt Não sei de que amo Mas ele foi vencedor do prêmio Então, tô bem interessada também Outra editora que me mandou um livro Que eu também tava muito tempo de olho nesse livro Faz tempo, bastante É... Que não dessa editora em si Mas do título Que é o Stoner do John Williams Esse livro é publicado pela Rádio Londres Que era um clube de livros E desde que eles terminaram Eu nunca mais encontrei este livro Eles tinham outro projeto, claro Porque aqui é da editora Arte e Letra Que eles me enviaram E eu fiquei muito, muito contente Porque eu tinha visto no início do ano Acho que foi no início do ano Esse livro na livraria E eu falei Nossa, que legal e tal E a editora me enviou E eu fiquei bem interessada Porque olha aqui a premissa do livro Stoner nasceu no final do século XIX Em uma família de pequenos fazendeiros No interior do estado de Missouri Pauperizados pelas alguras De uma terra pouco produtiva Seus pais o enviam para a Universidade Estadual Para estudar agronomia O encanto com a literatura A vida agradável no campus universitário Apego por valores culturais Que dispõe-se até então Desperta um jovem amor pela vida acadêmica Ao escolher se tornar professor da literatura inglesa Stoner embarca em uma carreira promissora As agruras de sua vida No entanto, nunca deixam de acompanhá-lo E a mudança do tempo É sentida como uma tensão constante Desses personagens Demasiadamente humano A prosa árida, linear e aparentemente crua Conduzem um romance Em que os contornos psicológicos Não deixam de indicar As dificuldades sociais Os detalhes culturais E os embates próprios De um mundo trágico E em sua cotidianidade Stoner em casa Se torna-se pai Apaixona-se por seus estudos Debate-se com colegas de departamento E vive o amor tórrido Mas as profundezas de sua alma Mantém a secura do seu local de origem Com a escrita direta John Willis compôs um romance Em que o estoicismo E o amor ao mundo literário Lutam constantemente O trágico está ali Mas precisa ser descoberto Então realmente eu gostei bastante também Do projeto A edição parece ser bem interessante Também por dentro Olha É uma edição broxura A diagramação está bem legal Que é um tipo de livro Que eu gosto de fazer a matação E tal Às vezes E aqui temos a tradução Do Lucas de Lazarete Eu não sei se era o mesmo Que traduzia para Rádio Londres Eu não lembro mais de qual era O tradutor Mas eu estou muito contente Com este livro Muito obrigada E por fim A editora Valentina Me enviou o livro Antes do Café Esfri 3 Que é do Toshikazu Kawaguchi A morte não precisa ser o fim da vida Se fosse possível viajar no tempo Quem você gostaria de encontrar? Esse aqui é o terceiro livro Aqui publicado no Brasil Dessa série aqui Antes do Café Esfri Eu não sei se tem mais livros Publicados Aqui no Brasil Eu sei que esse aqui é o último É o mais recente E lá fora Eu não tenho certeza Dessa coleção Mas eu tenho muita vontade De ler todos os livros Então eu já tenho Esse aqui Os três livros A editora me enviou O primeiro e o segundo Então talvez eu pegue os três Para ler de uma vez só Porque eu gosto muito Dessa coisa de viagem no tempo De você poder tentar Se alguma coisa Você faria diferente De que você pudesse Se você tivesse alguns minutos Para ver seu passado Ou para conversar Com alguém do passado São temas que por acaso Sem querer Mesmo eu não buscamos Isso aparece muito nos livros Que eu estou Inclusive lendo esse ano Então eu acho bem interessante Talvez eu pegue aí Para ler Em breve aí Me digam aí Se vocês já leram O que vocês gostam Desse livro aqui Dessa temática Que eu acho bem interessante O que vocês gostariam De encontrar aí Para conversar E voltar no tempo Para se redimir Para se desculpar Para agradecer Para corrigir algo Para chorar até O coração Para entender o presente Para dizer certas verdades Para descobrir o porquê Então é um tipo de livro Que eu acho que pode A gente refletir bastante Então muito obrigada As editoras Por esses envios Eu gostei muito E eu realmente Vou tentar encaixar O máximo Mais próximo possível Aí No mês de próximas leituras Tá bom? E agora eu vou falar Com vocês Das minhas compras Né? Dos meus recebidos De cartão de crédito E no caso aqui Eu vou começar mostrando Para vocês Livros de troca de sebo No caso um especificamente Né? Então eu já comecei O ano fazendo Aquela boa limpeza Né? No final do ano passado Eu fiz Eu sempre faço isso Volto e meia Estou sempre mantendo A minha estante Em rotatividade Gosto muito de fazer isso Faço doções Faço troca Em sebo Para quem é aqui Do Rio de Janeiro Na zona sul O sebo que eu vou É o jacaré Que fica ali Em Largo do Machado Laranjeiras Eu vou deixar Um link Aqui embaixo Tem eles também Tem na estação Na estante virtual E vou deixar Para vocês Também O endereço Aqui direitinho Num box de uma só Tá? E eu gosto bastante E eles estão sempre Recebendo coisas novas Eles sempre postam No Instagram E aí sempre que tem Alguma coisa assim Eu aproveito Para fazer o que? Eu Uma boa parte ali Eu vendo E aí a gente negocia De uma forma Que eu acabo vendendo E também pegando Livro Então Livros que eu não quero ler mais Livros que eu já li Não vou reler Então eu gosto de falar Assim Sempre manter essa rotatividade E depois Caso vocês queiram A gente pode conversar melhor Sobre isso Eu levei uma boa quantidade De livros Então que deu Para eu fazer uma troca Também E escolher como Bônus aí da troca Este livro aqui Recém lançado Pela Companhia das Letras Que é o Oliver Twist Do Charles Dickens Aqui nós temos Uma tradução Do Paulo Henrique de Brito Uma introdução Da Sandra Guardini Vasconcelos E o apêndice Do George Wall Eu amo demais Essa coleção da Penguin E tem outro lançamento De janeiro Que eu estou de olho Que é o livro Meditações Do Marco Aurélio Não tinha lá Infelizmente Ah, outra coisa Essa edição aqui Estava lacradinha Eu sempre consigo Vários livros nesse sebo Intactos Lacradinhos Novinhos Então Para pessoas também Que às vezes Têm alergia No caso Eu sou bastante alérgica Lá Eles têm também Edições super novas Então Vale a pena vocês também Conferirem Como eu disse para vocês No estacionais Isso me custa sol Na estante virtual Porque Eles sempre têm Bastante coisa assim Então Para quem não mora próximo Tem como também Fazer aquisições Por meio Lá do site Então aqui Um grande clássico Do Charles Dickens Eu estou para ler David Copperfield Como minha meta De 12 livros Para 2024 Se você não assistiu Esse meu vídeo Eu vou deixar linkado Aqui nos cards E também aqui no box Estumação Estou bem empolgada Para fazer a leitura Eu tenho uma edição Deste livro aqui De Oliver Twist Pela coleção De classe de literatura Unesp Mas como eu tinha Essa oportunidade De pegar no seu Este livro Eu fiquei contente Porque eu adoro Também a coleção Da Penguin E como tem Esse material De introdutório Que eu estou curiosa Para saber Como que vai ser E esse apêndice Aqui que é bem Generoso até Do George Wall Eu fiquei bem curiosa E aqui Para quem não conhece Um pouco a história Eu vou falar para vocês Oliver Twist É um pobre órfão Então um tipo de tema Que o Dickens adora Que busca sobreviver Em meio à crueldade Das ruas londinas Aliciado por um grupo De ladrões Procura se esquivar Da criminalidade E preservar a pureza Neste mundo corrompido Mais do que a saga De um garoto exfumeado Dickens constrói Um panorama Da sociedade vitoriana Nos seus aspectos Mais sórdidos E muitas vezes Ignorados Essa edição Traz uma nova introdução De Sandra Guardini Vasconcelos E um paratexto Crítico Da obra Do autor Por George Orwell Bem interessante Estou bem contente Com este livro E tomara que eu consiga Fazer a leitura Assim Não sei tão breve Assim Mas A prioridade é ler Como eu disse para vocês David Copperfield Mas eu tenho muita curiosidade De ler Oliver Twist Quem já leu Amo as obras do Dickens Qual vocês preferem mais Oliver Twist Ou David Copperfield Deixe aqui nos comentários E por fim Agora vamos para Os que eu de fato Passei o meu cartão Então eu aproveitei As promoções que tiveram No final de janeiro Da Amazon E adquiri Esses três livros Aqui Que são da coleção Romance de hoje Da editora Arqueira Que eu estava com muita vontade Principalmente esses dois aqui Que são da escritora Abby Jimenez Que eu estava com muita vontade E muita gente Falando muito bem Nesses livros Principalmente esse aqui Que estava me despertando Muito interesse Que é o Para Sempre Seu Inclusive já comecei a lê-lo Numa amostra do Kindle Algo que eu sempre faço Eu sempre pego livros Que eu estou para comprar Que está no meu radar E eu sempre coloco Para enviar uma amostra Para o meu Kindle E fico lendo Aí bate os 10% Eu vejo se eu estou Com muito interesse O quão interessado Eu estou na leitura Para priorizar a Macom Para priorizar Para as próximas leituras Então eu sempre estou fazendo isso Eu estou com várias amostras Assim sempre lendo E aí Aí eu tenho que reler aqui Passar marcações Que eu fiz Então eu gostando muito Aqui que se passa Em hospital Universo assim E eu sei que esse livro Ele também vai tratar De alguns De forma Não sei qual forma é Mas disseram Pessoas que eu sigo Assim Que trata De forma bem interessante Questões como Transtorno de ansiedade E outros problemas Nesse nível E eu achei Interessante também Esse motivo Então além de ter A parte do romance Que eu gosto Mas tem clichê Com certeza Que eu gosto bastante Também tem essas questões Assim Diferentes aí Que fogem um pouco Um romance Sobre primeiras impressões Desastrosas Segundas chances Hilárias E alegria E alegria De encontrar Alguém Que tem tudo A ver Com você Então temos Este livro Aqui Que eu tô Sim Louca pra furar Fila Mesmo 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 E outro livro Da autora Esse aqui Que é o Pacto Do Seu Mundo Também bem legal Tá Eu não me aprofundei Muito neste livro Aqui Eu tava mais impactada Em ler este Mas todo mundo Que tava lendo esse Estava lendo esse Também tava gostando Então eu acabei Indo na onda E adquirir este livro Aqui também Está dizendo aqui Um livro doce E ardentemente romântico Uma história de amor Maravilhosa Expectativas altas Que eu vou gostar De ambas as leituras E um outro livro aqui Que eu gostei Tava interessada Justamente Que eu adoro Fazer leituras temáticas Tá Então assim Deirão Praia Adoro Então O Café da Praia Esse aqui Da Lucy Diamond Uma receita Para o desastre Ou uma receita Para o amor Eu acho lindas Essas capas Eu adoro Não tem uma talizada Aqui Olha aqui Assim Eu adoro também Se inspirar Esses livros Assim E pegar leituras temáticas Pra levar pra praia A beira da piscina Fazer leitura Assim Adoro Tudo pra mim Em uma praia paradisíaca Eve e Flynn Tem a chance De começar do zero Eve sempre foi Ovelha negra Da família Sonhadora e impossível O oposto De as irmãs mais velhas Bem sucedidas Tentou fazer carreira Como atriz Fotógrafa e cantora Mas nada deu muito certo Vivia pulando De um trabalho Para o outro Sempre com a sensação De que lhe faltava Um propósito Quando sua tia Preferida morre Em um acidente de carro E recebe Uma herança inesperada Um café Na beira Da praia Na Cornualha Empolgada Com a oportunidade De mudar de vida Ela decide morar lá Mas logo descobre Que nem tudo São flores Os funcionários Não são dos melhores E o local Está caindo aos pedaços Tudo bem de frente Nos tempos em que passa Estava as férias De verão com a tia Apesar das dificuldades Eu está determinada A ter sucesso Ao lutar pelo café Ela busca secretamente Dar um novo rumo A sua vida E assim pode acabar Conquistando bem Mais do que esperava No trabalho E também No amor Então Também estou bastante Empolgada Para fazer essa leitura Se vocês já leram Esses livros E gostam Esses livros Da Arqueira Deixa aqui Nos comentários Para saber Talvez eu pegue Faça um vlog Lendo esses três livros Estou com mais ideias Aqui E por fim Esse aqui é um lançamento De janeiro Da Intrínseca Inclusive eu falei Que eu estava com bastante Interesse em adquirir No vídeo Que eu sempre falo Dos lançamentos do mês Para quem não sabe Aqui no canal Tem esse quadro Lançamentos do mês Em que eu mostro para vocês As novidades literárias Que mais me chamaram a atenção E esse livro É que estava lá Então se você não Eu falei um pouco melhor Vou deixar o link Aqui nos cards Também para vocês acompanharem A playlist Um destino tranquilo Isolado Uma tempestade furiosa Três cadáveres E um elenco De personagens Endinheirados Calculistas E traiçoeiros Você pode até achar Que já viu sua história antes Mas não se deixe enganar Tá Esse aqui então Nem falei o título Desculpa Que é Os pecados De West Hart Do Dan McDormand Esse aqui Pelo que eu entendi É nós que nos tornamos Um detetive Sabe Então eu adoro livros De thriller Gosto muito Livros de romance Policial Agatha Cris Amo Então livros Que tem um pouco Dessa vibe Que já me conquista Bastante E aqui temos Aqui que eu li Que eu achei bem interessante Olha Suspeitos não faltam E todos tem algo A esconder Com uma estrutura Usada E uma narrativa Maliciosamente Subversiva Diferente De tudo Que você já viu Essa história É uma homenagem Aos grandes nomes Da ficção Criminal clássica Mas também Uma versão totalmente Original Dos quebra-cabeças Do gênero Até a última página Mais pessoas Podem morrer E resta você Mergulhar fundo Neste mistério Inresistível Apenas à espera De ser resolvido Então estou bastante curiosa Parece ser uma leitura Bem fluida Bem rápida E parece que é o quebra-cabeça Não o estilo de A mandíbula de Caim Que não tem sol De você acabar o livro E não saber a resposta Mas acredito que é um livro Aqui Já vi Já vi Não sei se vocês vão perceber Mas tem umas perguntas Aqui Então é como a gente Realmente fosse um detetive Olha aqui Quem contratou um detetive Por quê Aqui temos questionário Olha que interessante Está vendo Tem um questionário No livro Então tem uma Tem uma estrutura bem diferente Aqui de livros de suspense Então foi isso aqui Que mais me chamou Me despertou a curiosidade Será esse Miss Marple Terá uma concorrente Então Aqui o Poirot Miss Marple Então Personagens Detetives aí Miss Marple não é detetive No caso é uma vizinha E uma Senhora curiosa E louca Para solucionar problemas Então No caso aqui Não é Miss Marple No pedaço Então eu estou bem empolgada Em fazer essa leitura aqui Então pessoal Essas foram as novidades Que chegaram por aqui Durante o mês de janeiro Deixa aqui nos comentários Qual desses títulos Mais te chamou atenção Se algum desses títulos Vocês vão colocar Na lista desejada de vocês Se já vão comparar direto Se já leram O que vocês já adquiriram Aí recentemente Gosto de fazer muito bem Essa troca Eu sempre digo que O vídeo termina Mas a nossa conversa não Eu gosto muito De conversar com vocês Nos comentários Tá bom pessoal E lembrando que Todos os livros Que eu citei aqui Tem link aqui no box Chama só O meu link geral da Amazon também Vocês comprando Com os meus links Me ajudam bastante Pode ser esses livros Outros Que eu indico Outros Quaisquer Outros itens também Tá Eu fico muito agradecida Com quem faz isso E vocês me ajudam Muito E sem nenhuma Céssima para vocês Tá bom Então Um beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau